A tua preocupação, portanto, deverá ser somente com a tua vida pessoal em Murântia. Plena e eficazmente, ficarei como responsável pela segurança da continuidade da administração do teu universo. Desde o momento da tua renúncia voluntária a essa autoridade, até que retornes para nós como soberano universal confirmado pelo paraíso. E até que recebas de volta das minhas mãos, não a autoridade de vice-regente que agora passas a mim, mas sim o poder e a jurisdição supremos do teu universo. E para que saibas com certeza que tenho o poder de fazer tudo o que estou prometendo agora, mesmo sabendo plenamente que eu próprio sou a certeza dada por todo o paraíso de que a minha palavra cumpre-se-á fielmente, eu anuncio que me foi enviado o mandado dos anciãs dos dias de Uversa precavendo o Nebadon contra qualquer ameaça espiritual durante o período integral de sua outorga voluntária. Desde o momento no qual deixares de estar consciente no começo dessa encarnação mortal, até que retornes a nós como soberano supremo e incondicional deste universo de tua própria criação e organização, nada de maior gravidade pode acontecer em todo o Nebadon. Nesse interim, durante a tua encarnação, manterei eu as ordens dos anciãs dos dias, comandando irrestritamente a extinção instantânea e automática de qualquer ser culpado de rebelião ou que presuma instigar a insurreição no universo de Nebadon, enquanto estiveres ausente nesta outorga. Meu irmão, em face da autoridade do paraíso inerente à minha presença e implementada pelo mandado judicial de Uversa, o teu universo e todas as suas leais criaturas estarão seguras durante a tua outorga. Podes prosseguir na tua missão com um pensamento apenas, a intensificação da revelação do nosso Pai aos seres inteligentes do teu universo. Devo lembrar-te de que, como em cada uma das totortógrias anteriores, exercerei eu a jurisdição do teu universo como um irmão e fiel comissionado. Em teu nome exercerei toda autoridade e poder. Funcionarei como o nosso Pai do paraíso e de acordo com o teu pedido explícito de que atue eu assim no teu lugar. E sendo esses fatos, toda esta autoridade delegada agora será de novo tua para que a exerças em qualquer momento que julgares adequado requerê-la de volta. Como um mortal encarnado no reino, encontra-te-ás desprovido de dons celestiais. Mas todo teu poder abandonado poderá ser recuperado a qualquer momento e tão logo decidires reinvestir-te da autoridade universal. Se escolheres reenstalar-te em poder e em autoridade, lembra-te que será unicamente por razões pessoais, já que eu sou o compromisso vivo cuja presença e promessa garantem uma administração segura ao teu universo de acordo com o desejo do teu pai. A rebelião, tal como aconteceu por três vezes em Nebadon, não poderá ocorrer durante a tua ausência de Salviton para essa autorga. Os anciãs dos dias decretaram que qualquer rebelião em Nebadon durante o período da tua autorga de Urântia seja automaticamente investida com a semente do próprio aniquilamento. Em todo o tempo durante o qual ficares ausente nesta autorga final e extraordinária, comprometo-me com a cooperação de Gabriel fazer uma administração fiel do teu universo. E ao comissionar-te para que assumas esse ministério de revelação divina e para que passes pela experiência do entendimento humano perfeccionado, eu atuo em nome do nosso pai e te ofereço os conselhos seguintes que devem guiar-te enquanto viveres a tua vida terrena à medida que tu te tornares progressivamente autoconsciente da tua missão divina na tua permanência na carne.